E aí rapidez, somos aqui mais um vídeo, hoje vou trazer dois sacos para vocês, o primeiro é este aqui, você tem que ir continuando o caminho com o nosso dedo, só que primeiro você tem que ver esse personagem do dedo ali, e olha isso aí, acho que entendeu né, se vocês não entenderam, vamos lá, vamos ver como que eu me saio, acho que todo mundo já viu esse soco, eu esqueci o nome de soco, mas tudo bem, está aí embaixo, me desculpem, Ok, só errei, essa aqui é a primeira fase, é a primeira fase, olha aqui no meu, é a primeira fase que estou começando a morrer, que nem no Flappy Bird, Um oito, opa, se tivesse ditado, isso é infinito, oh, eu sou aqui infinito, bosta, ok, vai, Flappy Bird, que foi isso, o que que foi isso, ok, vamos continuar, porque isso aqui eu sou um noob, que tudo bem, sabe né eu vou fazer duas voltas não é só mais uma vez não conseguir eu sou que eu vou me explodir e vou matar é isso aí é isso aí é isso aí aí só não se fez que é tá bom nunca não vou ter essa mania estou querendo matar quase tá bom vamos aí para o próximo soco de uma vez passa vai bem pessoal voltamos a barrigar aqui neitor que tal é o cara que tenta adivinhar o cara que nós pensamos tipo se eu pensou no bem 10 deu ele pensou aqui no bem 10 ele pensou tipo isso vamos ver esqueça consegue aqui né vamos ver se ele é seu a minha câmera não tão grande né aqui ó deu seu personagem nem pensei tá mesmo o primeiro que você tiver tentado fazer ele ativinhar um bem fácil primeiro Batman Batman eu sou o maior fã do Batman quem é fã também do Batman clica aqui no e sim eu não sei o que eu coloquei sim mas é esse que aqui então é se você não aceita o sênior feminino não 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 é o pátio não é feminino morra no seu país não é real sim é para criar se você não nasce e morre nos Estados Unidos e eu não sei se você não nasce em frente da música não ele luta claro que ele luta ele não parece um grande justiça com as mãos ele é ferro faz para tá não pelo que eu saiba é um monstro pior é um personagem virtual não só foi e vem e envenenado não me lembro não eu não fui envenenado não gosta de ler isso eu não sei né se você não nasce é corno que é é corno nossa não usa uma cara ele só sabe que é usa roupa ele só sabe né faz parte do love não love eu não conheço uma love em que é amor né se você não é separar se eu tirasse um carro ai não vai você não sei se você ir mais de 4 bilhões milhões mas linda e canal é paulista na paulista ele não é e ele agora me escreveu né porque não é possível conhecer toma o cara é o iluminati eu não quero só pode ser o oi iluminati já foi socado ter uma forma como quer tentar ativar o personagem uma coisa sobre mim Quem gosta também, deixe aí nos comentários, Steven Universo, se você nasce em um super herói, o Steven é um herói que salva ali, mas eu acho que sim, eu vou falar que sim porque ele, né, ele salva as pessoas, se você nasce em uma máscara, não, o Steven não ouça uma máscara, ah, se você nasce teve uma carreira solo, não, é bem musculo, não, o Steven não é isso, é uma mulher, não, é homem, não, é animal, não, ele tem uma canta, não, não, ouça um relácio, não, ela tem um leão, não, ele não é foi, enterrado, não, se você nasce em um cara, não, quando que ele é iluminati, conhece você pessoalmente, eu gostaria, mas não, usa sapatos altos, não, não, eu só uso, mas o que a gente pode assistir, ó não, não vem, não orra ta... bom não que capa capo um Japão pra a gente não o último vai ser outro eu vou fazer ele adivinhar sabem quem 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 o corriga eu não gosto dele só pode ser bem claro só que ele é do mal se você nasce em um homem adulto sim desculpa você é uma máscara não ele só tá com o rosto pintado não é uma máscara é um super vai não ele é um é mesmo aí é real sim não esse aqui não vai ser o último pessoal vai ter um extra morra nos estados unidos isso aí eu não sei ator em algum filme grande de sucesso de grande sucesso não sei se pode mover sucesso mas vou falar que sim é que é não se você nasce e fez uma descoberta nas leis da física não é tudo bem não não só foi modelo não se você nasce é ou se fez como um bairro eu quero saber o que como que o dono o desenvolvimento ele sentou o desenvolvimento desse jogo fez que ele aceitasse tudo em pessoal que esta é é tipo se você nasce em um sucesso não ele é um anti-error aí é de um terceiro animado não adonha com filme de grande sucesso você está tipo foi um sucesso com foxy e do bem não e sim mas não faz parte de um filme de terror não se você nasce em cabelo verde tá tipo não esteve no espaço não que me lembra é que você é nenhum feminino não tem cabelo sim tempo três só se resenhar mas não sei se é um que se a 너z maior que sim a tua época não faz parte uma série de dv não é fome só é da móvel não mas não é seu ver se não tem que pelos que não ouça uma marca sim a recebeu nascenta te sei comics não sei fazer parte do mortal kombat não tem poder sobre o rei você acha o personagem tem poder sobre você não é mau só falar que sim é de um filme sim é doer uma arranha não ela tinha não você uma capa não o safado sim é um atirador sim tenha com vício sim eu fiz que eu não posso falar aqui e luta o santo mais pata sim o que você tá para o olho não tá foi não mano ele acertou né eu sei quem é mesmo para mim seu personagem é bem raro para saber em quem pensei se era necessário desbloquear todos os personagens para sempre morte pelo meu sem propagandos vocês tem um vídeo você assim né vamos ver ele errou de onde não errou ele errou ah vamos ver se ele acerta de segunda mas eu vou cortar essa parte e aí e aí vem pessoal voltamos vamos ver se acolhe e acerta ele falou se faz patético acolhe e acerta mas você conta ele errou 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 então sim antes de voltar na água o o o leu uma toma então pessoal espero que você tenha gostado disse aqui neitor e tudo só passa que nele é o iluminado completo velho iluminado completo mas gostaram desse um like se inscreva aqui no canal sempre não é inscrito ative aquele sininho amiguinho para receber todas as vezes meus vídeos então vai fazer isso vai sim vai 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 só foi aí fez esse vídeo para todos seus amigos enfim meu canal também botou seu vídeo para você também para tudo quanto é louca do mundo não tá então até a próxima feito tchau e fui e aí e aí